Fala galera do canal, galera do youtube quero agradecer a vocês aí por a gente tá aí nessa pegada aí, o negócio tá ficando bom o negócio tá tomando rumo e eu vim trazer pra vocês aqui maneiras de agilizar o serviço economizar e de outra forma também ajudar a própria planta vou falar de novo do açaí hoje, esse vídeo é pra falar do açaí e eu vim falar disso aqui ó, de capina galerinha esse açaí aqui ó ele tá com a média aí de nove meses essas três fileirinhas de açaí aqui que vocês estão vendo o açaí, o mais novo do terreno inteiro foi essas três fileiras que eu coloquei tá na média aí de nove meses pra dez meses esse açaí e eu quero dizer a vocês galera que eu gastei dois dias dois dias se juntar o dia inteiro assim, as horinhas que eu fui pegando eu gastei dois dias galera pra capinar isso aqui essa carreira capinar essa outra carreira aqui né e pra capinar essa outra carreira e essa parte aqui atrás aqui ó do açaí mais velho capinei também dois dias galera eu gastei dois dias pra capinar o mato tava desse jeito aqui ó igualzinho se vocês verem aí o tanto de mato que ficou aí né vocês veem que o mato tava igualzinho esse aqui ó desse jeito e aí rapaz ainda bem que a gente tem amigos ainda bem que a gente tem pessoas que ajuda e as pessoas que vêem o canal também vai dando dica mandar um grande abraço aí pro meu amigo lá de Paragominas aí de vez em quando ele vem me dando umas auxiliadas aí também como fazer o manejo do cultivo do açaí correto né então a gente tem muitos parceiros aí amigos e vai ajudando a gente um abraço pro patrão um abraço aí pra Paragominas aí tá de parabéns sua plantação é show de bola hein muito bem vamos inscrever no canal dele galera também então tava desse jeito aqui que vocês tão vendo peguei dois dias aqui e consegui fazer isso aqui em dois dias fica bonito a gente deixar o corredor de açaí assim limpinho fica na minha cabeça a intenção é essa é deixar o chão limpo e bonito mas nem tudo que é bonito é bom nem tudo que é bonito é bom desse jeito que tá aqui galera eu já tô começando a prejudicar o açaí se eu continuar com esse trabalho capinando por causa das raízes deles são muito extensas desse tamanho aqui ele ainda tá pequenininho mas se for pegar esse corredor aí de trás aí as raízes já estão entranhadas aí no meio aí ó e a enxada vai cortando vai prejudicando as pontinhas da raiz que sobe pra respirar a gente corta porque vai tirar o mato não tem jeito e queira que não a planta perde um pouco o desenvolvimento então adotei uma nova moda aqui né já é conhecida só que eu não tinha feito ainda na minha plantação é a primeira vez aqui o pessoal ele tem duas ou três maneiras de deixar a plantação dele limpa ou na enxada ou no veneno ou na roçadeira na enxada é bom até certos pontos a planta chegou aí nesse estágio que vocês já estão vendo aqui ó já não é aconsoiável mais a gente tá capinando uma planta que tá dessa altura aqui por quê? porque a raiz dessa planta ela tá bem aqui ó ó a raiz dela não tá aqui ó isso aqui é a raiz dessa aí ó é a raiz dele que tá vindo aqui tem pra aqui aquele dali tem raiz dele pra cá pra cá pra cá então esse aqui tá um campo de guerra aqui de raiz e a gente fica com a enxada então nesse estágio já não é mais bacana né o colega me instruiu aí né a passar pra outra modalidade e outra coisa bater veneno bater veneno é a forma mais prática e rápida da gente eliminar aquele problema que é o mato então assim a gente elimina ele assim ó no estralar do dedo eu bato veneno hoje em dois, três dias o mato secou e morreu aí vai batendo chuva vai batendo sol e vem o mato de novo só que aí o que é que acontece o veneno prejudica a terra e quando a gente vier calcular o prejuízo que a gente bateu naquela terra cinco anos veneno ali sem parar só batendo pra controlar o mato é incalculável o solo perde muito quando a gente bate veneno na terra né então do jeito que tá aqui agora a indicação é roçadeira galera a gente comprar aquelas roçadeiras de gasolina dois tempos né e mandar bala eu vou mostrar pra vocês aqui o que é fazer a diferença porque se eu gastei dois dias pra fazer aqui ó um, dois, três quatro corredores que nem vocês viram aqui na enxada acompanha aqui pra vocês ver a diferença e o benefício que traz você roçar na roçadeira vem comigo dá uma olhada galera dá uma olhada aqui vem andando comigo aqui pra vocês verem aqui o trampo que eu dei aqui mais ou menos aqui eu coloco aqui que eu fiz eu fiz aqui uns 50% 50% da propriedade que tá plantado o açaí eu fiz em uma de manhã pra medir ou seja eu peguei aqui era nove horas quando foi medir e dez eu parei então nesse período olha a quantidade de roçada que eu dei aqui nesse mato olha a situação que ficou o mato bem baixinho invisível e assim vai ó dá uma olhada pra vocês verem como ficou e fui até lá pra baixo roçando com a roçadeira desse jeito aqui eu economizei dinheiro porque pra capinar essa área de terra minha que são dois hectares que eu plantei os pés de açaí é cinco dias que o cara capina na enxada então cinco dias vezes cinco dias não desculpa é 50 reais a diária isso aqui em dez dias ele capina ou seja dez dias vezes 50 vai dar 500 reais então o meu gasto mensal aqui pra ter a capina né é de 500 reais mensal pra fazer a capina hoje eu fiz 50% do terreno com menos de 40 reais e menos de meio dia de serviço e eu mesmo que fiz né que foi com a roçadeira que já eu vou mostrar pra vocês e qual é a vantagem de eu passar a roçadeira a vantagem é que os amigos também me explicaram a vantagem é uma só galera a planta ela só vai se beneficiar a única coisa que o açaí precisa é de sol na cabeça dele e água na raiz dele pra ele deslanchar e desenvolver esse mato rasteiro aqui ó ele não atrapalha a planta ele não atrapalha a planta em nada e cada vez que eu vou capinando o mato vai morrendo cada vez que eu vou batendo veneno o mato vai morrendo e a terra vai ficando fraca e cada vez que eu passo a roçadeira o mato vai abaixando e essa e essa palhada aqui ó que foi da roçadeira tudo isso aqui vai se decompor né a partir do momento que você corta ela já começa o processo de decomposição então tudo isso aqui vai virar matéria orgânica ou seja esse solo aqui mesmo que nós estamos aqui no passado antes de eu ser o dono dessa terra aqui ele era castigado no veneno então daqui pra baixo eu não tenho um açaí muito de qualidade não chegou a desenvolver muito igual os açaís de cima é só virar a câmera que vocês percebem então assim isso faz muita 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 questão disso aqui é o veneno que era usado aqui e tá se recuperando o solo aos poucos e quando a gente faz esse trabalho aqui a intenção é o solo recuperar mais ainda né porque vai ter matéria orgânica a planta vai ter água a planta vai ter sol e eu não tô forçando a terra revirando com a enxada eu não tô batendo veneno matando e prejudicando a terra é roçando então essa essa estratégia aí que eu adotei a partir dessa semana dentro do meu açaizal vai ser muito beneficiante pras plantas pra meu bolso que eu vou economizar né e pro meu trabalho porque eu mesmo gosto de fazer o meu serviço eu mesmo gosto de estar envolvido com a planta vendo o que ela precisa vendo se o sistema de mangueiras tá ok né desse jeito aqui eu consigo ver todas as mangueiras o caminho que elas estão fazendo então ou seja eu ligo a chave lá e já corro aqui pra ver se tá pingando ou não então assim é bem bacana então galera eu economizei 500 reais e em meio dia de serviço eu fiz 50% da propriedade então é muito bacana e agora eu vou fazer um teste pra vocês verem ali como é que a bicha funciona né e eu gostei bastante tá gostei bastante e deixo aí a dica aí pros os amigos aí e vamos comprar roçadeira vamos comprar roçadeira e fazer a diferença eu gastei 5 litros de gasolina pra fazer 50% do do terreno a gasolina aqui tá 6 reais o litro e comprei um vidinho de gasolina dois tempos que custou 2 reais e aí eu fiz a diferença vou dar uma ligadinha aqui pra vocês verem aqui ó que bacana esse açaí aqui galera esse açaí aqui em fevereiro do ano que vem ele vai fazer dois anos em fevereiro do ano que vem ele vai fazer dois anos é da BRS Pará mesmo esse açaí aqui a semente dele e ele tá desenvolvendo bacana esse aqui eu plantei com o passamento mais perto mas porém eu diminuí a quantidade de pé em vez de eu pôr 3 eu só coloquei 2 e coloquei 2 metros e meio pra mim fazer um teste eu tenho uma área com 4 e 4 metros tem área de 2 em 2 metros e tem área de 2 metros e meio 2 metros e meio por planta pra gente fazer um teste aqui e pelo jeito tá dando certo as plantas tão se desenvolvendo bacana não tão perdendo espaço né a briga delas aqui entre raízes tá controlada eu acredito mas a gente só sabe mesmo se vai valer a pena quando tiver dando os cachos mas eu tenho certeza que vai vamos aqui ligar a roçadeira aqui pra vocês vejam então é isso aqui galera com essa bonequinha aqui esse brinquedinho aqui eu economizei tempo eu economizei dinheiro e consegui fazer as coisas acontecer agilizar o serviço rapidinho aí agora eu vou monitorar quanto tempo que vai precisar de eu dar outra podada de novo e aí sim eu vou ter uns cálculos real pra me passar pra vocês aí o custo realmente dos benefícios ela é bem simples de ligar aperta o botãozinho aqui e só puxar aqui pra ligar as vezes ela demora um pouquinho mesmo porque tava fria e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque o nalho, se ele bater na mangueira, ele não vai cortar igual a navalha. Então eu opinei pelo nalho, funcionou bacana. Olha as carreiras de maracujá que eu passei a roçadeira hoje aí, em geral. Então, professor, eu fiz 50% da minha área de manhã para medir. A linha de nalho não quebrou, é a mesma desde a hora que eu liguei ela. Gastei 5 litros de gasolina, fiz a diferença. Então fica a dica aí para os amigos aí. Vamos largar a enxada de lado, para não pocar a nossa armão de calo. E vamos para a facilidade, porque aí a gente vai economizar. Não sei quanto que está uma máquina dessa. Acredito que deve estar em torno de 900 mil reais uma máquina dessa. Mas vale a pena demais. Em duas vezes que você usar, já paga as diárias do trabalhador e você mesmo faz seu serviço. Valeu, galerinha! Então era isso aí que eu tinha que mostrar para vocês. E além de mostrar a beleza do açaí que está ficando, daqui para cá é uma árvore. Daqui para cá é uma árvore com idade. Daqui para cá é outra árvore com outra idade. Olha os tamanhos do açaí, você já percebe. Eu coloco a mão para cima aqui e eu nem alcanço mais. Então, graças a Deus, a planta está saudável. Ela está encaminhando para entrar na fase produtiva. Já tem pés aqui que já está começando. Colocar os cachinhos. Antes de fazer dois anos ainda. Então isso significa que está funcionando o meu sistema. Está bacana. O adubo do peixe está funcionando. O adubo de galinha que puder jogar de vez em quando é show de bola. E outro tipo de adubo por aí. Quero agradecer a cada um de vocês aí que estão inscritos no canal. E cola com a gente aí. Que nós temos muito a aprender ainda. Isso aí foi mais um aprendizado para mim. Porque me ajudou bastante. Eu fiquei bastante otimista. E vai dar tudo certo. E vocês que tem plantação de açaí aí. Inscreve no canal. Ative o sininho. E vamos trocar informação que isso é muito importante. Valeu. Um abraço.